Música E aí senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, tamo aqui em um vídeo muito legal de Minecraft Mano, seguinte galera Eu tenho aqui um sonho no Minecraft Que cara, eu sempre quis que acontecesse isso, né? Que sempre quis que esse sonho se realizasse E bom galera, o sonho que eu tô falando pra vocês É que hoje galera, eu vou mostrar um mod Que mano, basicamente ele Conta pra vocês, ele Não sei falar essa palavra, mas Descafita o item, sim galera Bom, mano, as vezes eu comento no meu vídeo assim Pô velho, seria bacana se eu tivesse um peitoral de Dima E eu pudesse voltar com meus diamantes de volta E sim galera, isso é possível nesse mod, mano Mano, sério, muito bacana mesmo E galera, bom, pra quem não sabe, né? O link do mod vai estar na descrição É um mod muito fera E se você gosta desses vídeos que eu mostro mod e tal Deixa muito like nesse vídeo Que é muito importante mesmo, galera Sua avaliação E mano, vamos lá galera Mostrar pra vocês o mod, beleza? Bom, ó, seguinte galera Aí você fala assim Mas ô Pedro, ai meu Deus É tão chato Tipo assim, eu vou lá craftar Uma espada de diamante E tipo, eu não quero aquela espada Eu crafto ela sem querer e tudo mais É galera, sei, sei, sim Eu te entendo Mas agora tem como você voltar com seus minérios Mas, vamos que vamos galera Primeiramente, vamos botar game mode 1 aqui Pra ter essa mesa, né? De descraftar os itens É muito simples, galera Por quê? Porque você vai precisar De uma crafting table Óbvio Na verdade, de duas crafting table E de nove pedregulho, né? Dessa pedra aqui A cobostone Não, essa aqui é monster Não, calma aí Cobostone Cobostone Calma aí Mano, isso aqui de monster Eu não sabia disso aqui não Mas beleza Tem que ser dessa aqui, galera Ó, nove dessa pedra aqui Por quê? Porque basicamente é com essa Que a gente vai fazer a nossa mesa De descraftar itens, né? Bom, vamos lá então Bom, basicamente Olha, mano Deserto Nunca mais vi esse mapa aqui na minha vida, meu Eu vou ficar aqui um pouquinho Bom, você vai vir aqui Vai botar sua crafting table Aqui no chãozinho Tudo mais, normalmentinho Pá E bom, galera Vocês vão colocar assim A pedra, né? Aqui Pá E ok Você vai fazer uma fornalha Mas não Você vai colocar outra crafting table aqui E pronto Uncrafting table Sim, galera Você vai ter a crafting table E a uncrafting table Bom Pra você usar a uncrafting table É importante que você tenha level, né? Se você tenha XP Então pra ter XP Você vai ter que matar mob, né? Porco, zumbi, ovelha Sei lá, mob e o minecraft em geral E bom, galera Basicamente isso A gente tendo XP A gente pode Descraftar os itens, mano Sim Bom, seguinte, ó Um exemplo Eu tenho aqui Uma espada de De madeira Galera Eu venho aqui nessa uncrafting table Eu vou colocar aqui O item que eu quero E pronto Eu posso pegar Os meus itens de volta Beleza? Bom Basicamente Vocês podem ver Que eu acho que o básico do básico É a gente ter Cinco levels de XP Pra desencantar Né? Desencantar não É Descraftar o item, né? A gente tem que ter no mínimo Cinco XP, né? Cinco levels de XP, galera E bom É basicamente isso A mesa de uncrafting table, né? Bom Vamos fazer um teste aqui então, galera Eu quero ver Deixa eu ver isso aqui, mano Isso aqui é do minecraft na versão, né? Isso aqui não tem como Não tem como uncrafted Mas, ó Chain Oi, Chain Não tem como craftar Como é craftar Chain, né, mano? Até hoje eu não sei como craftar Chain Bom Deixa eu ver, ó Um exemplo aqui, galera A gente tem aqui, pá Vamos colocar aqui E pronto, ó A gente consegue recuperar Todos os nossos minérios de ouro A gente colocando As coisas de ouro aqui, né? As armaduras Espada e etc Beleza? Bom Agora deixa eu fazer um teste Deixa eu dar game mode Deixa eu pegar aqui uma espada de De Dima E dar game mode zero Tamo com dois levels de XP Deixa eu ver Não dá, galera A gente tem que ter cinco, né? Então A minha dica pra você É você matar mob, né? Porque, mano Não é um item caro de se fazer É muito barato de você fazer Essa mesa de uncrash, né? De escraftar os itens e tal Mano É muito fera ter isso Sério É o meu sonho do Minecraft ter isso, cara Porque, cara Pensa comigo Você vai lá e fez o item errado Ou, tipo Você quer de volta o seu minério Porque você gastou, tá ligado? Mano Isso é muito perfeito Não tenho que falar disso, tá ligado? É muito, muito, muito fera mesmo E, bom É um dos mods que eu mais quis Na minha vida toda, né? Bom Tô matando uns mobs aqui Pra mim meio que já ter XP Pra mostrar pra vocês, né? E como eu disse Não é algo difícil, galera Não é algo difícil de você fazer Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês, ó Mano É muito simples fazer isso aqui Você vem Aqui, ó Mano Dá pra você fazer, tipo Igual uma crashing table Você vem Vamos pegar a madeira, galera Vamos mostrar pra vocês, ó Você vem aqui Tudo mais bonitinho Tudo supimpa E, mano Você vem aqui Pega a madeirinha que você tem que pegar Vamos pegar logo essa árvore inteira aqui Porque eu sou aquele cara do desmatamento Entendeu? Mentira Não sou Mas, ok Eu vou replantar essa árvore Deixa eu vir aqui Ok Ó Vamos fazer aqui nossos itenzinhos Pá Beleza, galera Vamos aqui, ó Nessa Nessa É muito simples fazer esse negócio É um dos modos mais simples E mais eficazes do mundo Não tenho o que falar Sério É o mod perfeito Perfeito Não tô brincando Pronto, ó Pegamos aqui nove Faz isso aqui E faz isso aqui E, mano Ô, Lele Fiz de errar aqui Vem aqui Aqui E boa, mano Olha isso, velho Não Não tenho o que falar, velho E agora a gente vem aqui, ó E fica pegando XP Pra gente meio que Devolver o nosso item, né, velho Falta pouca XP pra mim pegar Cara, é muito Da hora Esse mod, velho O link tá na descrição Pra vocês baixarem E outra coisa, galera Eu queria falar pra vocês o seguinte, mano Eu quero muito que vocês comentem mods Que vocês querem ver aqui Que eu mostre pra vocês Mods legais Interessantes, tá ligado? E também Mano, deixa o like nesse vídeo Porque é muito importante Eu vejo que vocês curtem, né Que eu trago esses mods aqui no canal Então, mano Deixa o like É um vídeo um pouco mais variado Aí no canal, tá ligado? Um vídeo que eu acho que É um mod informativo Um mod legal Pra vocês irem, tá ligado? Então, cara Deixa o like Que é muito importante Bom, agora a gente vem aqui, ó Ih, tcharam Olha Diamond Ah, galera Quando o item tá usado Né? Ele dá isso aqui, ó Diamond Nugget Né? Caraca, velho Mano, isso aqui eu não manjava, não Não manjava Entendeu? Então pra você Nossa Então você, tipo assim Seu item não pode tá usado, velho Não pode tá usado Porque senão Vai vir só Oito Diamond Nuggets Tá ligado? Agora Mano Caraca, tio Deixa eu fazer um teste a mais Então, calma aí, ó Por que um teste a mais? Porque, tipo assim Se ele me deu só Só aquilo Eu quero gastar A espada de madeira Tá ligado? Pra ver Com o que Ele vai me dar Porque se ele me deu Diamond Nugget Será que se eu gastar mais Ele vai dar menos Diamond Nugget? Tá ligado? Porque com nove Você faz o diamante de novo Então não ia ter como Fazer o diamante de volta Bom, beleza Já usei a minha espada de madeira Tudo aqui Deixa eu vir aqui nessa Nessa Uncrafted Table Calma aí Aqui, boa Deixa eu ver E Ah Ah, eu não tenho level Calma, game mode 1 Beleza E Olha lá, viu? Caraca, velho É, mano É o certo É o certo É o certo Sério, é o certo Imagina, você vai lá Você gastou o item E você quer voltar Não tem como, né? Essa mesa é mais Acho que pra você Tipo assim Como dizer pra vocês? Ah, você Tipo assim Fez o item errado Ou você arrepende De ter feito aquele item Tá ligado? É mais ou menos isso aí Quer ver? Deixa eu fazer outro teste aqui Ah Pegar aqui poção, velho Poção Ah, deixa eu ver Poção de Pegar isso aqui Né? E pegar isso aqui Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa Se tem como descraftar isso aqui Eu acho que não Não sei Deixa eu ver Não E, ó Nossa, velho Isso aqui também tem Caraca, velho É muito, muito, muito fera Você vê aqui no caldeirão da louca Nossa, isso aqui é muito caro Jura que isso aqui é tudo isso aí Pra craftar um negócio desse? Acho que não, né? Nossa What the fuck Ah, é, não Lógico que não, né? Aqui eu botei um pack Ah, tá Nossa, juro que a gente ia ficar tipo em choque Tá ligado? Um pack pra craftar isso aí Cada negócio Meu Deus do céu Mas, galera Seguinte, velho Esse foi o mod de hoje Um mod muito, muito fera mesmo Que eu sempre quis no Minecraft Caraca, velho Eu acho que o Minecraft deveria, tipo assim Não deixar isso sendo um mod E sim ser uma coisa do Minecraft Porque, cara É, mano Se você pode craftar Você também pode desconstruir Eu acho que isso seria bacana no Minecraft Uma dica aí Sei lá Se algum desenvolvedor já viu meu vídeo, né? Que eu acho meio raro Mas, é nóis, galera Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no meu canal Eu posto vídeo todos os dias 1h30, 7h e 9h da noite E também, galera Eu queria falar pra vocês Que eu amo muito vocês Sério Vocês são feras demais O canal tá chegando a 1.300.000 inscritos, cara Então se inscreve Manda o canal pra geral E outra coisa, galera O mod está na descrição É um mod pra 1.11, beleza? Uma versão nova do Minecraft Recente Então, é muito fera Mesmo esse mod Beleza? Tamo junto Deixa muito like nesse vídeo Galera Se inscreve no meu canal Como eu disse Me segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Assep, chat Um beijo do canal Tem o aplicativo do canal Pra Android E também Dia 23 desse mês Vai ter o Festival DR Laro Rio de Janeiro Domingão Então, mano Colem lá Que vai ser muito legal Ver vocês lá no Rio de Janeiro Se você é do Rio, mano Eu também vou dar um rolezinho Do Rio na praia Tudo mais Então, sei lá Vai se você me encontra na praia, né? Tomando um sol É nóis, galera Tamo junto Até o próximo vídeo E... E... Comentei em mods Que vocês querem ver aqui no canal Tchau, galera Se eu esperamos Vocês é nóis E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E... Tchau Tchau